Fala seguidores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui a mais um vídeo do nosso canal. E pessoal, estamos aqui novamente trazendo para vocês aí as notícias sobre o Big Brother Brasil 2021. E pessoal, formação de paredão acaba de ser formada, agora são 11 horas e 30 minutos, e tá aí então Sara, Fiuk e Negoji. E pessoal, quero que você já comente aqui embaixo para quem vai dar seu voto para deixar o Big Brother Brasil nesta semana, beleza pessoal? O paredão está formado e vou mostrar para vocês como que anda as enquetes para o eliminado desta terça-feira entre Sara, Fiuk e Negoji. Já comente aí, vamos ver como que anda as enquetes para o eliminado, né pessoal? Vamos atualizar a página aqui e vamos começar com o que menos tem chance de deixar o Big Brother Brasil 2021. O que menos tem chance aqui, né pessoal? Dá para ver é a Sara com 1.25%. 2.28%. Em segundo lugar, vem o Fiuk com 2.24%. E impressionante pessoal, Negoji com 96.48%. Rejeição máxima no Big Brother, já passa mais de 2.272 votos e mostra então o Negoji deixando o Big Brother Brasil na próxima terça-feira, né pessoal? Comente aqui embaixo o que vocês acham a respeito. E pessoal, dá para ver aqui no Twitter, tornou um dos assuntos mais comentados o nome do Negoji. Muita gente pedindo a eliminação do Negoji, né pessoal? Vamos ver aqui os assuntos mais comentados. Dá para ver aqui a formação Fiuk, Negoji e Sara. Esta é a formação do paredão, né pessoal? Vamos ver o que mais o pessoal anda comentando aqui a respeito. Fora, Negoji tornou um dos assuntos mais comentados aqui hoje no Twitter. E pessoal, será que o Negoji vai sair com rejeição histórica? Eu creio que sim, viu pessoal? Valeu, tamo juntos e até o próximo vídeo.